Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem um laço super lindo. Então, eu tô aqui com a fita gorgurão número 9 e vou medir aqui pra vocês o tamanho dela, tá? O comprimento. Ela vai ter, gente, 70 centímetros, tá? Vou mostrar aqui pra vocês direitinho, ó, 70 centímetros. Fita de gorgurão número 9. E eu tenho essa fita aqui também, que é uma fita vermelha brilhosa, super linda também, ó, 20 centímetros. Você vai precisar de dois pedaços desse tamanho aqui, dessa fita aqui, tá, gente? Aí, gente, ó, primeira coisa, eu vou marcar. Não, marcar não. Vou selar as pontinhas aqui, ó. Caso você não tenha um isqueiro, pode selar no fogo, vai lá, acende o fogo. E sela lá no fogo, que dá super certo também. Cortar essas pontinhas aqui. Gente, não repara os galos, não, nem as galinhas lá no fundo, tá? Porque é assim mesmo. Aí, ó, selei as pontinhas, vocês viram. Aí, agora, eu vou marcar no meio, ó, vou dobrar no meio certinho a fita. Você aperta. Eu gosto de pegar, pra ficar bem certinho, marcar bem, pegar um pouquinho do isqueiro, ó, o fogo e apertar. Tá vendo que marca direitinho, ó? Super certo que dá. Aí, agora, aqui na pontinha, eu vou marcar também. Vou dobrar, só pra poder marcar, tá? Vocês vão ver pra que vai servir isso. Vou marcar, apertar aqui do outro lado também, no meio, certinho, ó. Porque aí vai ficar super certo e não erra na hora de marcar aqui na fita, ó. Marquei direitinho, aperta bem, pra dar uma marca, pra marcar um pouquinho. Não precisa marcar muito, não. Mas eu vou acender o fogo aqui, esse é de... E nas pontinhas, porque eu acho que fica melhor. Aí, gente, eu tenho essa cola aqui, ó. Opa, deixa eu tirar a nossa notinha aqui, ó. Ela é até que bom de silicone. Boa, tá, gente? Não sei se vocês viram o preço. Seis e pouco que eu paguei nela. E é boa. Mas não passa muito, não, tá? Essa quantidade que eu passei, eu achei... Até passei muito. Mas não precisava passar tanto assim, não. Mas vai de cada um. Se caso você não tiver essa cola aí, você faz a marcação e coloca o bico de pato. Ou você pode dar um pinguinho de cola quente também, que dá super certo. Aí você vai colocá-la ali, tá vendo, gente? Ó, no meio. Super marcou certinho. Porque tava tudo marcado. Você cola ali no meio, ó. Olha como é que vai ficar. Tá no meio certinho, tá vendo? No meio da fita de baixo. No meio da outra fita. Ó, a fita que eu marquei. Olha como é que ficou legal. Aí agora eu vou dobrar ela desse jeitinho. Vocês fazem desse mesmo jeitinho, gente. Vai dar super certo. Caso você achar que o vídeo tá andando muito rápido, você desacelera o vídeo, tá? Que tem essa opção aí no YouTube, tá? Aí aqui, ó. Você marca. Pega o esquerdo e dá uma marcaçãozinha. Que aqui você tem que marcar bem também. Do outro lado também, ó. Você dobra. E faz a marcação também. Faz com o esquerdo. Ah, ele não tem esquerdo. Então você fica apertando um pouco a mão. Que também fica, tá? Marcado. Aí agora, olha como é que você ficou. Olha como é que ficou legal. Bem marcado, né, gente? Aí agora você vai pegar a ponta marcadinha e vai deixar no meio certinho. Tá vendo? Tá tipo um X, né? Aí eu vou pegar um bico de pato aqui. Opa, cadê o bico de pato? Aqui, ó. Pega um bico de pato. É, ele não tem um bico de pato desse tamanho. Bota um grande. Se não tiver, bota uma agulha. Um alfinete. Dá super certo. Aí agora do outro lado também, ó. Você vai fazer a mesma marcação, ó. Tem que marcar certinho, tá vendo? Essa marcação que a gente faz fica direitinho e fica melhor pra sair direitinho o laço, né? Pro laço ficar bem perfeito. Aí eu vou pegar um outro bico de pato e vou colocar aqui na outra pontinha. Ó. Pra vocês verem como é que ficou. Aí eu vou virar a fita, ó. Que é este lado aí que eu vou costurar. Aí agora eu vou pegar uma linha, uma agulha que já está aqui, ó. Vou amarrar a pontinha que já está amarrada também. E vou alinhavar. Tiro o bico de pato e vou começar a alinhavar. Vou dar um ponto. Agora tem que ser bem contadinho certinho, tá? Um. Ó. Dois. Devagar. Três. Quatro. Cinco. Opa. Deixa eu ver o bico de pato aqui. Opa, opa, opa. Cinco. Seis. Vão ser seis. Vai fazer três morrinhos, ó. Vocês vão ver que vai ficar três morrinhos. Olha só. Direitinho, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Olha que laço lindo que já está. Olha, gente. Olha lá. Tem que ficar os três morrinhos. Vou passar a linha por trás. Enrolar. Enrolo duas vezes. Passo a agulha no meio de novo, né? Pra poder dar aquela segurada no laço. O laço não arrebentar. Bem, eu faço desse jeito. Se caso você quiser passar só uma vez, pode passar. E vou dar uma costuradinha aqui atrás, né? Passar a linha mais uma vez, ó. Enrolo. Só pra poder... O laço fica bem fixo, ele não arrebentar, né? Fica bem bonito. Ó. Agora eu pego a tesourinha, corto. Esse laço, gente, ele é muito lindo. Vocês vão ver aqui, ó. É um boutique, tá? Olha que lindo que já está. Olha que coisa linda que ficou. E vocês viram que a gente fez rapidinho. Vou tirar essas pontinhas de linha aqui, ó. Pra não ficar feio. Olha, gente. Que coisa linda. Que ficou. Pronto. Se você quiser só usar ele assim, já está lindo, né? Ó. A parte de trás ficou perfeita. Direitinho. Por quê? Por causa das marcações que foram feitas certinhas, né, gente? Aí agora, gente. Eu vou pegar aquela outra fita. Ó. Aquela outra fita. Vou selar as pontinhas. Aquela fita com 20 centímetros. Tá? E você vai pegar duas. A outra já está aqui, ó. É... Com as pontinhas seladas também. Vou dobrar no meio as duas. A outra já estava dobrada. Vou dobrar essa daqui, ó. Vou dobrar no meio bem. Tem que ficar bem certinho. Pega o isqueiro. Aí agora, gente, ó. Tá vendo? Ficou duas. Duas pedacinhos. Vou pegar a cola. Aquela de silicone. E vou dar um pinguinho aqui na pontinha só. É só uma pontinha. E vou colocar uma sobre a outra. Mas é no meio. Não é uma sobre a outra até na ponta, não. Ó. Olha lá. Ó. No meio certinho, ó. Olha que linda que ficou. Ó. Legal. Isso, tá aí. Ficou perfeito. Aí, ó. Aqui. Eu vou... Passar um pouquinho de cola aqui também, ó. Pra poder... Não soltar, né? Nas pontas. Se você não quiser passar cola aqui, não precisa não, tá, gente? Eu tô passando, viu? Porque eu acho que segura a fita na outra e não fica dançando a fita na hora de costurar. Na hora de costurar, não. De alinhavar. Sobrou um pedacinho ali, ó. Tá vendo? De pontinha ali, ó. Com certeza, porque a fita de baixo estava um pouco maior. Mas o que eu faço? Pego a tesoura e corto. Vou cortar essa pontinha ali que sobrou. Deve ter dado uns 20 centímetros, um pouquinho a mais. Vou arrancar fora ela. Vou pegar o isqueiro e vou selar uma na outra. Não vou precisar passar cola ali. Ó. Isso aí que eu fiz vai colar uma fita na outra. Olha lá, ó. Se elas pontinhas... Já colou uma fita na outra. Então, não preciso passar cola pra fita colar uma na outra ali na ponta. Ela já cola por causa do fogo, ó. Olha só, gente. Aí, ó. Pra vocês verem que ficou legal. Ó, o outro lado. Agora eu vou dobrar. As pontinhas têm que passar do meio, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui direitinho, ó. A ponta tem que passar do meio. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui direito. Que as pontinhas passaram do meio. Tem que passar. Porque na hora que for alinhavar, não soltar, não ficar um lado sem, o outro com. Aí, bota o bigo de pato. Se não tem bigo de pato, bota agulha ou alfinetezinho. Dá certo também. Aí, aqui. Ó. Agulhinha com a linha. Ah, não tenho linha vermelha. Usa outra linha, gente. A linha que tiver, você faz. É que eu tinha vermelha aqui em casa, né? Ó. Aqui, ó. As pontinhas sobrando. Ó. As pontinhas têm que sobrar. Aí, agora eu vou pegar e vou... Ó. Mostrando pra vocês direitinho. A linha Vá. Vou dar seis pontos. Igual a outras, né, gente? Ó. Um. Dois. Eita. Dois. Três. Quatro. Opa. Quatro. Cinco. Tiro o bigo de pato. Seis. Olha aí. Ficou três morrinhos. Isso aí faz toda a diferença, gente, no laço. Aperto, passei a linha duas vezes. Aperto, passo a linha aqui no meio pra fixar bem, não soltar o laço. Olha, gente, que lindo que ficou. Ficou um laço gravatinha, né? Bonitinho. Ó. Olha, aí você vai dar arrumadinha, ó. Pega aqui. Dá uma apertadinha aqui. Passa a linha duas vezes, né? Porque pra não soltar o laço, ó. Vocês verem. Nem precisava passar tantas vezes assim, mas tá bom. Ó. Vou mostrar pra vocês como que ficou lindinho. Já é um laço também, ótimo também. Que dá pra você fazer e botar num... Até numa xuxinha que fica legal. Olha que lindinho, gente. Que lindo que ficou um laço gravatinha. Vou tirar essas pontinhas aqui de linha, que sobra, né? Que sobrou. Agora tá aqui o boutique. Que lindo que está também. Olha como é que vai ficar lindo, gente, ó. Colocar o boutique, o gravatinho em cima do boutique. Gente, ficou super lindo. Vamos falar sério, irmãos. Ó. Que coisa linda. Olha, gente. Passa a cola quente, né? Pra fixar um no outro. Aperta, tá, gente? Tem que dar uma segurada. Porque a cola quente, ela não cola sozinha também não. Não, não, mas lá. Sem que apertar um pouco, dar uma segurada. Ó. Já tá fixo lá. Agora tá fixo. Ó, gente. Eu tô apaixonada nesse laço. Ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Super lindo aí eu pro Natal. Agora, gente, eu vou pegar o bico de pato. Tá? E vou passar cola quente nele. Passar cola quente. Desculpa. E vou colar ele aqui, ó. O laço no bico de pato. Dá uma segurada boa. Pra poder fixar, ó. O laço no bico de pato. Aperta, segura. Dá uma segurada. Isso aí. Segura. Tem que segurar, gente. Porque se não, a cola não fixa no bico de pato. Quer dizer, a cola do bico de pato não fixa no laço, né? Aí, ó. Já colou. Tá vendo? Não tá soltando. Aí eu vou pegar um pouquinho de cola quente. Vou botar aqui. No meio certinho. E vou pegar essa fita aqui. Eu tenho aqui em casa essa fita aqui. Que eu não sei o número dela, não. Mas eu vou deixar na descrição o númerozinho dela direitinho. Mas, se caso você não tiver, você pega um pedaço dessa fita número 9 e dobra ela, gente. Ou corta as pontinhas que dá super certo. Ó. Passa a cola aqui. Tem gente que não gosta de botar a cola quente aqui, ó. Mas eu gosto de colocar aqui em cima. Que eu acho que fixa melhor o laço no bico de pato. Fica mais preso o laço no bico de pato. O laço, a fita no laço também, ó. Vou passar duas vezes, tá? Vou dar duas voltinhas. Ó. Aqui de novo. Vou passar a cola de novo. Só um pinguinho. Essa pistola é boa, gente. Mas, se vocês souberam alguma pistola melhor do que essa, uma marca, me fala aí. Escreve aí na descrição do vídeo. Porque eu tô precisando comprar uma pistola boa. E eu não sei. Uma marca boa de pistola. Aí aqui, gente. Desse lado aqui, já passo aqui, ó. Pra poder fixar a fita. Bem. Que essa vai ser a última parte que eu vou colar. Ó. Vou pegar a tesoura. Cortar aqui a pontinha. Ó. Um pedacinho que vai ficar aí embaixo. Cortei. Ó. Subo um pedacinho. Deixa eu cortar isso aqui pra não ficar feio. Aí agora eu vou pegar o isqueiro e vou selar a ponta. E vou agora, ó. Passar a cola quente de novo na pontinha aqui. E aí agora é só colar a parte de dentro. Dá uma seguradinha. Ó. Aperta. Isso. Aperta. Gente. Olha que coisa linda que ficou esse laço, gente. E vocês viram que é super fácil de fazer. Gente. Olha só que lindo. Ficou muito lindo, gente. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Comenta, gente. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. E não esquece de comentar também, tá? Se vocês gostaram ou não. Se vocês querem uma outra ideia de laço, vocês podem comentar. E que eu acho que ficou super lindo esse laço. Ficou sim. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho